Esse vídeo vai ser a demonstração da música Vem Ver a Banda Passar para Fuzileiro Mas é o seguinte Como o Fuzileiro toca o tempo todo Não dá tempo de eu rolar a barra da partitura aqui Para ver o final dela Então pode ser que lá no finalzinho Eu cometa algum engano aí Com relação à execução Porque eu não vou poder rolar essa barra Então vamos conversar E aí 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 Bom Bom Como falei no finalzinho Eu não tinha acesso à partitura Mas eu acho que está correto A evolução Tá Então Essa foi a execução De Vem ver a banda passar Para o fuzileiro E aí E aí